Agora a gente fala crimes contra a vida em Nanuque, no Vale do Mucuri, com a ajuda de um barqueiro. A polícia militar resgatou o corpo de um homem que foi assassinado e jogado no Rio Mucuri. A suspeita é de que ele devia dinheiro a pessoas ligadas ao tráfico de drogas. O repórter Fantone Pesso está chegando aqui pra gente, contando os detalhes. Fantone, boa tarde pra você. Boa tarde, Saulo, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de atividades a todos. Saulo, essa informação é da polícia militar que precisou de utilizar, precisou de apoio de uma pessoa que tinha um barco para resgatar o corpo do Antônio Fernando Pinheiro. O corpo estava no Rio Mucuri e após várias tentativas de esperar que o corpo viesse para a margem, mas não veio, aí os militares tiveram que utilizar um barco para entrar no Rio e resgatar o corpo. A vítima foi assassinada com golpes de arma branca, tinha várias perfurações de arma branca, possivelmente uma faca, tipo peixeira. O corpo foi encaminhado à IML de Nanuque para ser examinado. E aí a polícia começou os levantamentos. A questão é que o Antônio Fernando Pinheiro, ele tem registros por uso de substância entorpecente e uma das hipóteses, Saulo, é que ele tem uma dívida ou uma outra possibilidade, é que ele tenha subtraído cerca de R$ 2 mil que pertencem, esses R$ 2 mil pertencem a pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Mas a polícia não descarta outras possibilidades. Isso vai ficar a cargo da Delegacia de Homicídios com a equipe da Polícia Civil em Nanuque para confirmar qual dessas hipóteses é a verdadeira ou se existe uma outra. Mas, Saulo, aí já há uma linha de investigação, a polícia já identificou quem seria essa pessoa que perdeu esses R$ 2 mil ou de quem o Antônio teria tirado esses R$ 2 mil. Vamos aguardar agora o avançar das investigações para confirmar esse caso, Saulo. Ok, Fantônio. Ok, Fantônio. Obrigado pelas suas informações. Caso complicadíssimo lá em Nanuque, no Vale do Mucuri. Mas nada que a polícia não possa esclarecer, a polícia vai descobrir porque não existe, não existe crime perfeito.